Se aprovada, a lei vai tirar do Bank of New York o poder de agente de pagamento da dívida e transferir para Buenos Aires, Paris ou outro lugar escolhido pelos credores. A Argentina já depositou 539 milhões de dólares em nome dos credores que aceitaram a renegociação da dívida em 2005 e 2010. Mas um juiz americano ordenou o bloqueio do dinheiro. A medida foi para que o governo de Cristina Kirchner cumpra a sentença que determina o pagamento de 100% da dívida de 1,33 bilhão de dólares com os fundos especulativos que ganharam uma ação judicial contra o país. Não pudemos pagar em Nova Iorque, vamos pagar em Buenos Aires, na França ou onde os donos de títulos que aceitaram a transação puderem escolher um administrador. Este é o objetivo da lei. É um claro sinal de uma medida aprovada pelo parlamento argentino para defender o processo de reestruturação, para mostrar que a Argentina paga e está disposta a pagar. Depois de fracassar nas negociações com os fundos especulativos que ganharam a disputa judicial em um tribunal dos Estados Unidos, o governo argentino tenta levar o caso às Nações Unidas. Na terça-feira, a proposta argentina de redigir um marco regulatório para as reestruturações da dívida soberana, na tentativa de evitar este tipo de batalhas judiciais, foi aprovada com o apoio dos países em desenvolvimento na Assembleia Geral da ONU.